Minha mãe é de Rio Verde O seu lindos patanás Aí não é nenhum segredo Que soco por Goiás Meu Goiás, meu Mato Grosso São gêmeos por natureza Barrado, lar-se, ara-garças Com toda o oeste da beleza Os rios e braços altos Garça branca, parta-gris Roubando-se, ara-á-á Reboando na fronteira E por eu ser um estiço Que adora dois estados Mostrando duas bandeiras O meu pensamento gravar Dividir meu coração Em duas partes e mais Querta dentro do Mato Grosso E a roteira de Goiás Ai, 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 ai Música 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 Obrigado.